Um jogador de força e velocidade pelo lado. Isso ele falou aqui faz tempo. Ele trouxera o Nenê e o Trelles. Ele gostaria, ele gostaria. O Valdívia, o Dorival gostaria, gostaria. Mas o São Paulo procurou um outro jogador... O São Paulo está conversando com o Valdívia. Não, o São Paulo gostaria de ter... Eu já dei essa informação ontem, inclusive, no expediente. No expediente. O São Paulo está conversando com o Valdívia. É que o Valdívia tem que pagar 2 milhões para o Internacional para a liberação, 2 milhões de reais. Para a liberação do jogador para jogar no São Paulo. É uma discussão que o São Paulo está tendo. O São Paulo procurou um outro jogador que atua no futebol do exterior e que, inclusive, foi titular em algumas partidas da seleção da Itália. É o Eder. Da Internacional? Da Internacional. O São Paulo procurou. Tem um time, acho que na Inglaterra, fez proposta por ele. O São Paulo... Esquece, não vem. O Eder é bom jogador. O São Paulo procurou. É um meia atacante. O jogador, como diz o Facin Cana, é de infiltração. O São Paulo se compromete a pagar uma parte do salário dele e a Inter de Milão teria que pagar a outra. Só que é o seguinte, a Inter de Milão falou, eu não pago mais salário de ninguém. Nesse jogo ele entrou no segundo tempo. Esse gol aí que está mostrando contra o Torino... A Inter de Milão falou, se quiser pagar, ele paga inteiro. A Inter de Milão, que é a instituição beneficia. Ele custa mil cruzeiros por mês. Nesse jogo que a gente viu aí as imagens agora, contra o Torino, eu fiz esse jogo aqui nos canais Fox Sports. Ele entrou no segundo tempo, faltando um pouco mais de 10 minutos, e foi o gol do empate nessa ocasião. Então, é um atleta que na Inter ele roda bastante, não é um titular absoluto. Na Itália, da mesma forma, ele fez uma ótima Eurocopa com o Conte no comando da seleção italiana, porque ele é um atleta que faltava àquela equipe de ser um meia que infiltrava muito. Ah, mas se um clube inglês fez uma proposta, não adianta discutir esse nome. Então, ele é muito bom jogador. Porém, hoje eu vejo ele muito mais em realidade europeia do que em realidade sul-americana. Mas a parada facincana e principal dentro do São Paulo, eu acho que é o próprio relacionamento entre as partes, diretoria e Dorival.